A justiça eleitoral tem a missão, a dura missão, de preparar e organizar as eleições. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos gerando as mídias para dar vida às urnas eletrônicas. Essas urnas eletrônicas que efetivamente trará o resultado da vontade do eleitor. Nós estamos muito tranquilos porque o nosso Tribunal Regional Eleitoral sem sombra de dúvida é um dos melhores do país. São servidores preparados que já fizeram inúmeras eleições e esta não será diferente. Será a eleição com certeza melhor de todos os tempos.